Olá! Esta é a terceira aula da série de caseados de crochê que eu estou compartilhando com vocês. Nesta aula, nós vamos tecer este caseado com ponto cruzado. Ele fica bonito, porque já fica com esse acabamento aqui em cima, olha. E se você não quiser fazer um barrado, não tem essa necessidade. Porque ele, por si só, já é um caseado e um barradinho pequenininho. É um ponto com poucos passos e fácil, gostoso de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Para iniciar, estou fazendo aqui uma agulha de 1,25 milímetros. Estou fazendo uns furinhos no meu tecido, ó. Bem facinho. Para poder delimitar o espaço entre os... entre o caseado, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui uma outra agulha, a de 1,75 milímetros, porque eu estou usando essa linha de tex 300. E, então, tá aqui o tex da linha. E ela pede essa agulha mais grossa do que a que eu uso para furar o tecido, tá bom? É uma técnica só para não deixar o pano que a gente está tecendo muito esgaçado. Bom, eu vou iniciar... Escolhendo aqui um furinho. Como é ponto cruzado, conforme vocês já viram como ele fica, eu teço aqui. Depois, eu volto um espaço para poder cruzar. Então, eu teci esse furinho aqui, eu vou começar aqui. Só para fazer a demonstração do início do trabalho para vocês, tá bom? Então, eu vou passar a agulha nesse furinho. Vou dobrar o fio. Deixo uns três dedinhos de distância para dobrar, ó. Aí, eu passo a agulha nessa dobra e trago a laçada para frente. Aqui, eu vou dar uma laçadinha, passar um pontinho aqui por dentro dessa laçada. E vou embutir esse fio dentro de uma correntinha, ó. Pronto. Já fiz o primeiro pontinho. Como ele é cruzado, eu vou fazer esse movimento com ele, ó. Ele tá reto aqui, eu vou trazê-lo para cá, para ele ficar nessa posição de diagonal, tá? Aí, eu vou tecer aqui mais duas correntinhas. Uma, duas. Já embutindo a pontinha do fio aqui no começo. Aí, eu volto um espaço. Eu tava nesse espaço aqui, eu venho um espaço para trás. Passo a minha agulha, vou lá atrás, trago a laçada para frente. E eu vou alongar ao mesmo tempo que eu cruzo. Peraí, deixa eu puxar de novo, que veio um fiozinho que eu não queria, tá? Ó. Passo a agulha aqui, trago para frente. Aí, eu vou cruzar por cima do ponto que eu já teci. Dou uma laçada e concluo esse serviço aqui, ó. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. E eu já tenho aqui dois pontos cruzados. Agora, eu vou para o próximo espaço. Então, eu vou passar a minha agulha na diagonal no próximo espaço. Furo o tecido, trago uma laçada para frente. Dou uma laçadinha e uma correntinha para firmar tudo isso aqui. Pronto, ele fica na diagonal. Aí, eu vou tecer mais duas correntinhas. Uma, duas, volto um espaço para trás, passo a agulha, trago a laçada para frente e já puxo cruzando por cima do ponto que eu acabei de tecer. Dou uma laçadinha, tiro esses dois pontinhos da agulha e mais uma correntinha para firmar tudo. Pronto, pronto. Vamos para o próximo? Ó, vou furar o tecido com a agulha no sentido diagonal. Trago a laçada, dou uma laçadinha, tiro esses dois pontinhos que fica na agulha e mais uma correntinha. Mais duas correntinhas, vou voltar a agulha no último espaço, ou por espaço anterior, passo a agulha nesse espaço, trago a laçada para frente e já alongo cruzando por cima do ponto que eu já teci. Dou uma laçadinha, tiro os dois pontinhos que estão na agulha e faço uma correntinha para firmar tudo. Bem gostoso de tecer, não é? Ó, e eu vou repetindo o procedimento até chegar no canto do trabalho, onde eu vou mudar um pouquinho o procedimento, só pra poder enfeitar mais um pouquinho esse trabalho aqui. Pronto. Desci vários espaços cruzando os pontos e cheguei aqui no canto, olha. Aqui, eu faço da seguinte forma, eu vou tecer duas correntinhas, depois que eu fiz o último cruzadinho aqui, aí eu vou passar a agulha no mesmo espaço onde eu acabei de fazer o último ponto que eu cruzei por cima e trago a laçadinha pra frente. Aí, eu uso esse truquezinho que eu já mostrei pra vocês, olha, eu prendo esse ponto na ponta do tecido, furando aqui a ponta do tecido e vou passar, opa, vou passar essa laçada aqui por dentro. Tem hora que dá a impressão que enrosca, mas como eu sempre falo, é a postura, a posição em que eu estou pra poder gravar a aula pra vocês, mas não é difícil não, tá bom? Então, ó, já passei e arremato aqui, já fiz o cantinho, fica nessa posição aqui na diagonal. Agora, eu vou tecer mais uma correntinha pra firmar e mais duas correntinhas. Já estou na outra lateral. Aqui, eu vou começar o procedimento novamente, olha. Eu tô nesse espaço, eu passo a agulha na diagonal, trago uma laçada e cruzo. Vou dar uma correntinha, opa. Uma correntinha, mais duas. Aí, eu volto no espaço do canto e trago a outra laçada cruzando por cima do ponto que eu acabei de tecer. Olha como é que fica o canto. Bem fácil, né? É uma das formas de tecer o canto. Existem outras? Sim, você pode até tentar fazer um cruzadinho aqui nessa ponta, mas tudo depende do tecido e do efeito que a gente quer dar pro trabalho. Eu prefiro fazer dessa forma, porque fica bonito e é a mais simples que tem pra fazer também, tá bom? Agora, eu vou só continuar repetindo o mesmo procedimento. Vou passar a agulha na diagonal, trago essa laçada até aqui em cima, arremato, faço uma correntinha. Aí, eu teço mais duas correntinhas, volto no último espaço, no espaço anterior, aliás, no furinho anterior, né? E cruzo por cima do ponto que eu acabei de tecer. Uma correntinha, aí eu vou começar tudo de novo. Eu vou continuar tecendo e quando eu estiver terminando aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente arremata. Mas, não tem muito mistério nesse ponto não, né? É só seguir e enfeitar a borda de qualquer barrado. Vamos lá? E já estou aqui quase concluindo o trabalho. Só dei sequência, repetindo o mesmo procedimento. É lógico que com o decorrer da prática, aí fica tudo bem automático e bem mais gostoso da gente tecer, ó. Estou aqui já fazendo o penúltimo. Cruzado. E agora, eu venho nesse primeiro espaço onde eu furei o tecido. Teço o pontinho na diagonal. Faço as correntinhas. Volto no último, no furinho anterior. E trago a laçada pra frente. Dou esse pontinho. E venho aqui, ó. Em cima do primeiro ponto que eu fiz na diagonal. Vou passar a agulha aqui por cima, nesse furinho, nesse espaço aqui do ponto. Aí, eu posso tecer um ponto baixíssimo, uma correntinha. E agora, eu já posso cortar o fio. Porque eu já concluí o trabalho. Vou puxar. E aqui, eu tenho o caseado cruzado. Para esconder este fio, nós vamos fazer como se fizermos nas aulas anteriores. Eu vou passar a agulha aqui por dentro da barra. Pegar o fio e deixar ele escondidinho aqui por dentro. Tá bom? E aqui, já tenho o caseado prontinho, bonito. E vejam, com esse acabamento bem legal aqui por cima da barra. Que dá esse charme especial pro nosso caseado com ponto cruzado. Eu espero que vocês tenham gostado. E vou ficar aguardando vocês pra nossa próxima videoaula. Tanto de barrados, como para as aulas de outras peças que eu gosto de ensinar pra vocês. E fique com um beijo. Da Alice Arteira.